E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo de agora com um jogo novo do canal chamado Horizon Chase Turbo E meus amigos, esse jogo é totalmente diferente, basicamente quase todos os gêneros de jogos que eu trago aqui pro canal Porque é um jogo de corrida, mas tem um motivo muito especial de eu estar trazendo esse jogo Porque esse jogo aqui, esse Horizon Chase Turbo, é um jogo desenvolvido por um estúdio brasileiro, ok? Ele já existia na versão mobile, agora eles lançaram pra PC, reformulando todo o jogo e tal, tem até multiplayer no jogo Mas o principal ponto é que ele faz menção, ele faz honra, ele pegou como base os jogos de corrida dos anos 90 Mano, quem jogou aí Top Gear, velho, no Nintendo, cara, inclusive esse jogo pegou como base o Top Gear, uma grande inspiração O Top Gear 2000, que é o que eu tenho, o que eu mais joguei, eu tenho até hoje o cartucho original dele, de Nintendo E cara, eu joguei demais esse jogo, com certeza está no meu Top 3 de jogos que eu mais joguei na minha vida E faz parte, fez muita parte da minha infância, você não tá ligado Cara, na hora que eu ouvi esse jogo eu falei, mano, eu tenho que comprar Inclusive a trilha sonora do jogo foi feita pelo mesmo cara que criou a trilha sonora de todos os Top Gears, velho Se você aí tem seus 20 anos pra mais, com certeza você lembra de Top Gear, tá? Com certeza, mano Olha essa trilha sonora, mano Cara, sinceramente, velho, eu não podia ficar sem esse jogo Mas enfim, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês Se você é dos anos 2000, né, pra frente, provavelmente você não deva conhecer, né Ou talvez conheça, não sei E, enfim, vamos lá, vamos começar aqui a jogar essa maravilha Outra coisa, estou jogando no controle Mano, quanto tempo eu não pego no controle pra jogar um jogo, meu querido? Você não tá ligado, tá? Então aqui tem como a gente jogar com vários jogadores Pra quem lembra do bom e velho Nintendinho Também tem como jogar em vários jogadores, né No caso eu vou jogar em um jogador mesmo, que eu sou solitário E aqui existem vários modos de jogo E, mano, apesar do jogo ser, tipo, BR Ele tem mó cara de ser um jogo muito bem Sabe aquele jogo bem polido Aquele jogo ser feito com carinho Porque geralmente os jogos brasileiros As desenvolvedoras brasileiras não tem tanto, né Bala na agulha pra fazer os jogos Então a gente sabe disso Mas esse jogo aqui, velho Por ele já ter sido lançado em mobile, né Com certeza eles conseguiram levantar um capital E fizeram um jogo muito bem feito, cara Muito bem feito mesmo, tá? Então vamos lá Obviamente o jogo está em português, né Volta ao mundo E o que que acontece? Nesse modo de jogo volta ao mundo É mais ou menos o seguinte É um modo de exploração das pistas do jogo, certo? Você vai desbloqueando as fases e tudo mais aqui De acordo com esses pontos que você ganha nas corridas, certo? E você vai desbloqueando as pistas São mais de 100 corridas que tem É bem mais, inclusive, do que os Top Gears de Nintendo, né E, enfim, agora que eu estou no Chile Eu já meio que passei aqui o campeonato dos Estados Unidos Eu estava jogando aqui ontem de madrugada, mano Nossa, que nostalgia da budega, velho Você não está ligado Eu completei só 10% do jogo E aqui agora tem O Chile, né Até agora eu ganhei todas as corridas em primeiro Vamos lá Em Santiago Então cada fase você escolhe aqui Tem várias pistas dentro dela, né E vamos lá Três voltas E aqui agora tem os carros Mano, quem lembra desse carro do Top Gear, velho? Cara, esse aqui é uma menção, tipo, direta Falando, cara Top Gear, tá? Esse carro aqui tinha Eu acho que em todos eles, né Mas principalmente no primeiro No primeiro Top Gear Eu lembro que no Top Gear 1 tinha esse carrinho aqui, velho E tem vários outros Mano, tem carro pra caramba, né Diferentemente do Top Gear Que só tinha, eu acho que era seis carros pra você escolher e tal Esse aqui tem vários carros, tá? E outra coisa O Top Gear 2000 tinha um sistema de progressão de carro, né Você ganha dinheiro e melhorando as peças e tal Esse jogo aqui tem algo semelhante a isso Que você vai ganhando alguns aprimoramentos De suspensão Enfim, as peças do carro você vai melhorando Mas enfim Aqui agora eu vou pegar um carro Um carro que eu gosto bastante aqui Tem esse carro que ele tem um top speed muito bom A velocidade máxima dele é muito bom Mas eu vou pegar esse aqui Que é um carro que tem mais controle É bom fazer curva, tá? Eu sou um tipo de cara que costuma apertar o A Que não soltar mais não Então eu não costumo frear muito pra fazer as curvas, velho Então vamos lá Daquele jeito Mano, olha Mano, cara Não tem como falar que esse jogo Não é um Top Gear moderno, velho É um Top Gear moderno, mano Cara Eita porra Calma aí, senhor E outra coisa, mano Eu jogava esse jogo aqui muito com meu pai Muito mesmo com meu pai Então tipo assim Nossa, que porra, velho Eu não lembro só na minha infância, velho Mas principalmente da convivência, sabe? Em família, mano Tipo Mano, esse jogo aqui Top Gear, cara Fez literalmente Boa parte da minha infância, cara Nossa Você Meu Deus, cara Meu Deus do céu São poucos jogos que eu posso falar isso, tá? Pouquíssimos jogos que eu posso falar Tem essa sensação que eu tenho jogando Top Gear Mas enfim, vocês podem observar que o jogo Ele tem um gráfico em 3D Diferentemente dos jogos antigos, né? Eu já tô em quinto lugar aqui Maravilhosamente Bem Ainda falta Mas se bem que falta só uma volta E eu já usei todos os meus turbos Parabéns, senhor Você está muito bem Aí ganhou mais um turbo Maravilha E vocês podem observar também Que tem umas moedinhas pra pegar no jogo Essas moedinhas Ah Essas moedinhas aí servem basicamente Se você consegue pegar todas Você consegue É meio que um troféu Especial Enfim É tipo meio que uma conquista, sabe? Se você pegar todas Você consegue um Um troféuzinho especial Lá no final da fase Desde que você termine Eu não peguei o único Eu acho que sobrou só uma moedinha Meu Não Mano Aparentemente Eu sou tão ruim nesse jogo Quanto eu era Quando eu era pequeno também Não mudei nada Aê, meu querido Valeu Terceiro lugar Cadê o segundo e o primeiro? Porque eu não tenho mais turbo E minha gasolina, inclusive Tá acabando É Até uma coisa Uma coisa muito diferente Que tinha do Top Gear 2000 Pro Top Gear 1 Tá? O Top Gear 1 Ele era um jogo Bem mais simples Só que ele não tinha Ele não tinha progressão De peças e tal Mas ele tinha um esquema De Pit Stop Que o 2 Se eu não me engano Ele não tinha, tá? Eu não me lembro ao certo Na verdade Se o 2 tinha ou não tinha Mas eu acho que ele não tinha não O 2 não tinha Ó, eu peguei Primeiro lugar ainda, mano E minha gasolina tá cacalando, mano Ó Então o 2 Ele não tinha esquema De Pit Stop, tá? O 2 Você tinha que meio que Passar pelos negocinhos De gasolina Que tinha na fase Que nem esse aqui Né? O que é mais uma prova De que ele foi muito baseado No 2 E você ia pegando A gasolina no mapa, né? Agora O Top Gear 1 Se eu não me engano Ele tinha Pit Stop Eu não me lembro ao certo Talvez eu tô trocando Talvez o 1 não tinha E o 2 tinha Eu não sei Tem muito tempo Que eu não jogo, cara Muito tempo Então a gente passou lá Capital Mano E era uma fase Cheia das curvas, né? Ainda bem que eu peguei Um carro bom de controle Essa fase aqui Por outro lado Já é uma fase Com bem pouco Bem pouca curva Só tem 3 curvas Vocês estão vendo Na verdade tem as outras Curvas laterais ali Mas enfim 3 mais acentuadas Nesse caso Eu acho que eu vou pegar Um carro melhorzinho, né? Um carro de Top Speed maior Que tipo Nas retas Esse carro aqui A vantagem dele é que Tem um nitro muito bom Mas eu prefiro pegar esse aqui Que tem um Top Speed muito alto Né? Então vamos lá Olha aí, tá nevando, cara Eu acho que isso com certeza Deve mudar muito Viu as coisas Eu lembro que No Top Gear Quando tava chovendo Nevando Era horrível fazer curva Horrível Tipo Você custa fazer curva mesmo Opa Mano Nossa Mas é uma curva Atrás da outra aqui Aí Pega as moedinhas Valeu, senhor Véi Eu tenho que usar mais o freio, mano Tá aí Desde pequeno Eu não sei usar o freio Nesse jogo, mano Sério mesmo E eu sempre apanhei pra isso Tá, ok Vamos lá E vocês podem observar, velho Que os carros são todos Tipo, tem vários Ah, inclusive, mano Alguns de vocês Obviamente Já devem ter visto Initial D Que é um anime de corrida Tá? Que tem aí Que a galera faz muito meme Inclusive com as músicas dele e tal Enfim É... Tem o carro Do personagem principal aqui, tá? Que é o... Como é que é? O Toyota 86 É o 86, né? Ah, eu esqueci agora O nome dele, ó Certo Tem ele aqui no jogo, mano De vez em quando você vê ele aí correndo, velho Mano, eu achei muito massa, cara Quando eu vi Ô, caralho Aquele cara Aquele carro Eita porra Aquele carro ali não é um carro Do Initial D, mano Aí eu falei Ué, que porra é essa, velho Eu fui ver e tinha mesmo, mano Inclusive deve dar pra desbloquear ele Todos os carros que tão correndo por aí Eu acho que dá pra desbloquear todos Se eu não me engano Tá, pega essas moedinhas Aí, ó Consegui pegar todas as moedinhas do mapa E você ganha esse bagulhinho aí, ó Tá, falta uma volta Ah, eu tô em terceiro lugar ainda Eu acho que não vai dar pra me pegar primeiro lugar não, hein Acho que vai ser a primeira coisa E outra coisa, galera Vocês podem pensar que o jogo é fácil Mas não é não, mano É que eu tô jogando na volta ao mundo Que é tipo assim O normalzão Tem o modo torneio ainda do jogo, né E ainda por cima tem o... As dificuldades, velho Que essa aqui é a mais tranquila, tá ligado? Então, tipo assim O jogo não é tão fácil assim Quanto você imagina, não, cara Peguei esse terceiro lugar Que cocô Que cocôzinho Mas tudo bem Terceiro lugar E olha que o primeiro lugar Tava dois segundos na minha frente ainda, mano É, o cara tava... Tava bem de boa Mas pelo menos eu não consegui pegar as fichas, né Consegui pegar as moedas E ali embaixo, ó Tá vendo aqueles pontinhos que vão ganhar? Aquilo ali que desbloqueia as novas fases E também os novos carros Então é interessante você fazer esse modo volta ao mundo Mesmo antes de fazer o torneio Porque você vai desbloqueando novas melhorias Novos carros e tal E como eu falei pra vocês, né Cada carro tem sua vantagem Nenhum carro é ruim Nenhum carro é ótimo, né Cada carro tem sua vantagem Eu prefiro pegar carros mais equilibrados Tipo esse aqui, né Que eu não tava falando pra vocês Essa fase que a gente tá indo Não sei se vocês viram Mas tá cheio de curva Então esse carro aqui Tem um controle bacana Tem esse carro também Que ele tem até mais controle do que esse Inclusive o consumo de gasolina dele É bem mais de boa, né Esse carro aqui é o padrão do jogo Mas, cara Eu acho que eu vou pegar Esse carro aqui Que tem bastante controle, tá Porque a fase que a gente tá indo Não tem reta nenhuma praticamente É toda curva Friagem Ó, meu Deus Em Santiago Ah, eu arranquei errado Meu Deus Fazer arranque certo Muitas vezes dá bastante vantagem Ó, observa o tanto de curva Que tem essa fase Nossa, aí ó Se eu tivesse com aquele carro Eu não teria conseguido fazer Aquela curva ali nunca Ó, esse carro aqui Faz curva bem demais, cara Ah Meu Deus Tá, só que a aceleração dele É bem mais fraca, né Esse carro aqui A aceleração dele É muito mais fraca Vamos Isso Tá Geralmente A linha de chegada É a região que tem mais reta Mas aqui nessa fase Né, não Com certeza não Acabei de passar na linha de chegada Ali Tem uma Uma curva logo em seguida Mano, essa fase é só curva Senhor do espaço Aí, ó Consegui pegar todas Aqui, ó Esse aqui que é o carro, mano Como é que chama o carinha, velho Esqueci, mano É o 86 lá, né Do Initial D Ah, mano Eu achei muito foda, velho É altas referências Com certeza tem várias outras referências aqui no jogo, tá Mas eu não Não fraguei ainda Com certeza Deve ter referência a Nits for Speed Nits for Speed É, Nits for Speed deve ter Deve ter também com O Velocifriosos Se eu não me engano Eu vi o caso Tipo do Brian Aqui, né Os primeiros lá Os primeiros Velocifriosos Ah, meu Deus do céu Mano, esses Geralmente o primeiro Segundo, terceiro lugar Eles são os Os adversários bem mais difíceis Eles te fecham muito Olha isso, velho E a pista já não é muito grande Ah, te passei, moleque Aqui é o Ayrton Senna, mano Tá tirando Ayrton Senna, moleque Chefe Colorado Nirvana Dejavô É o nome dos caras Espectro Crepúsculo Cruzador Carrango do Amor Lendário Furioso Zeus Carrobo Royal Oriente Neblina Dinamite Duna Cinzento Máquina Walker X Olha os nomes dos caras Inclusive tem um ranking global Não sei se vocês viram ali Existe um ranking global do jogo, né Que você pode bater recordes E tal Na internet No ranking da internet E isso é massa pra caramba Tá Ah, desbloqueou o Brasil Olha que coisa maravilhosa Onde será que passam as coisas do Brasil? Vamos ver aqui Na Bahia de Guanabara Aqui, ó Brasília Niterói Salvador Ah, não tem Belzontes aqui Não tem nem Rio de Janeiro, né, velho Porra Rio de Janeiro deve ser isso aqui, não? É, velho Óbvio que você vê Tem Niterói, né Mas aqui é do lado A mesma coisa, né Mas enfim Não tem São Paulo Nem nada Ok Inclusive eu achei muito estranho Porque nesse jogo Ele só tem um país da 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 Europa E é só a Grécia Tá ligado? E a Grécia é a Islândia Na verdade, né Mas não tem, tipo, nenhum outro país aqui Tipo, a Inglaterra, né Que geralmente é a Alemanha Que geralmente é o berço do automobilismo, né E tal Mas tem a China Tem Japão Tem Austrália Tem Índia Tem os Emirados Árabes Tem África do Sul É, mano Tem coisa pra caramba O mapa é bem grande E também tem o Havaí Verdade Aqui, perdidão no meio do oceano, né E, galera Eu acho que eu não vou estender muito esse vídeo, tá Porque, mano É... O jogo em si Não tem muito o que mostrar Ele é bem simplesão Mas, cara Eu acho que vale muito, muito a pena Se você jogou os jogos Se você gosta de Top Gear Se você gosta desse estilo de jogos Cara Na hora que eu vi esse jogo Eu falei Mano, eu tenho que comprar esse jogo Eu comprei E, mano Eu não me arrependo não, velho O jogo tá custando 38 reais Lançou Tem menos de uma semana na Steam Então, cara Vale a pena dar uma olhada, tá O preço do jogo Tá de acordo com a qualidade dele O jogo tá muito bem feito Apesar de que eu acho Que poderia ser um pouquinho mais barato, né Mas, enfim Eu vou encerrar isso por aqui Então, muito obrigado a todo mundo Que assistiu Se vocês gostaram Por favor, não esqueça de deixar seu like Divulgar pros seus amigos Se inscrever no canal também Que isso é muito importante, tá Foi um vídeo curtinho Mais um vídeo de, mano De um jogo que realmente me lembra De boa parte da minha infância Cara, esse jogo aqui, mano Faz a honra, tá Enfim Muito obrigado a todo mundo Valeu, até a próxima Fui!